Olá a todos, bem-vindos ao Mostra Conversa. Hoje a gente tem o prazer de conversar aqui com Eduardo e Laura Escorel, diretores do documentário Sars-CoV-2, no tempo da pandemia, em cartaz aqui na Mostra. Vou fazer uma breve apresentação sobre eles aqui. Ambos são diretores há bastante tempo, começaram a dirigir curtas nos anos 60. O Eduardo já dirige mais a partir dos anos 70. O Lauro mais a partir dos anos 2000. Eles são responsáveis por vários filmes aqui, vou citar alguns. O Eduardo dirigiu muito recentemente aqui O Estado Novo, 1937 a 1945, com imagens de arquivo raríssimas desse período da história brasileira. Paulo Moura, Alma Brasileira, Deixa Que Eu Falo, Ato de Violência e Lição de Amor. E o Lauro dirigiu, entre outros, Fotografação e Sonho Sem Fim e foi co-diretor aí do filme A Fera na Selva, com Paulo Betti e Eliane Jardini. Não posso deixar de falar, eu sei que vocês devem estar cansados de ouvir isso, mas não tem como não apresentar vocês apropriadamente. Eduardo Escorel, um dos maiores montadores do cinema brasileiro, montou, entre outros, Terra em Trânsito, Glauber, Cabra Marcado para Morrer, do Coutinho, Santiago e No Intenso, agora, do João Moreira Salles. E Lauro, um dos maiores fotógrafos também do cinema brasileiro, desde os tempos do Cinema Novo, fotografou aí, entre outros, de Leon Hirschman, São Bernardo e Eles Não Usam Black Tie, de Arnaldo Jabor, Toda Andeis Será Castigada, de Babenco, O Rei da Noite, Lúcio Flávio Passageiro da Agonia, Coração Iluminado e muitos outros. Queridos, muito bem-vindos aqui ao Mostra a Conversa. Prazer, Tati Águia. Apresentei direitinho, não confundi nada? Não, a gente pode até encerrar aqui, depois desses elogios todos, não é preciso dizer mais nada, né? Espero que ninguém acredite. Se vocês não encerram, se vocês continuam a filmar, então vamos falar do filme novo agora. Queridos, queria começar perguntando o seguinte, vocês filmaram aí entre abril e maio desse ano, né? Abril e maio de 2021, quando a pandemia já tinha mais de um ano rolando aí no Brasil e no mundo. Eu queria saber em que dado momento, provavelmente do ano passado, vocês entenderam que tinham que colocar de lado projetos que estavam tocando e decidiram, vamos fazer um filme sobre essa pandemia. Bom, se eu puder começar, Lauro. Na verdade, foi no momento em que nos propuseram fazer o filme. Quer dizer, eu fui convidado inicialmente para realizar esse documentário e, à medida que as conversas avançaram, se concretizaram em dezembro do ano passado, aí a questão era fazer o mais rapidamente possível, ainda com uma perspectiva, assim, de incerteza em relação ao que ia acontecer, mas com a preocupação e a ideia e a intenção de fazer um filme sobre a atualidade brasileira, sobre a grande tragédia brasileira e que o filme idealmente pudesse ser exibido ainda em 2021, o que, felizmente, parece que vai acontecer. Lauro, quer falar? Não, eu acho que o Efeito Eduardo contou, ele recebeu esse convite para fazer o trabalho e, na medida que a ideia foi amadurecendo, ele me ligou e me propôs fazer o trabalho junto com ele. A gente estava, na verdade, enfrentando uma grande incerteza em relação ao que era possível, não era possível, no sentido de filmar durante a pandemia. a gente tinha a perspectiva de que o filme ia ser filmado em São Paulo, eu moro em São Paulo, Eduardo no Rio. Então, nós começamos a... Eu fui integrado ao projeto, então, em dezembro, passei a acompanhar, digamos, o amadurecimento do projeto e comecei a articular as necessidades do projeto aqui em São Paulo e fui me envolvendo com o projeto gradativamente. Legal. Bom, vocês falam muito no filme sobre a organização, a iniciativa do Todos pela Saúde, né? Que reuniu aí muitos médicos, especialistas em saúde pública. Eu vou citar todos aqui, porque, é claro, quando a gente fala em saúde pública, o mais conhecido é o Drauzio Varela, mas vocês também entrevistam nomes que foram fundamentais em todo esse período, como Eugênio Vilaça, o Gonzalo Vecina, Maurício Sesquim, Pedro Barbosa, Sidney Kleiner. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho para as pessoas o que é o Todos pela Saúde. Faltou citar o coordenador do grupo, cirurgião e então diretor do Círio Libanês, o Paulo Chapchap. Essa foi uma iniciativa proposta ao Paulo Chapchap, que reuniu os outros seis, alguns médicos, outros cientistas, outros gestores de saúde, e tiveram essa situação muito peculiar e imprevista de dispor de um volume significativo de recursos que eles puderam gerir com total autonomia. Ou seja, a partir de abril de 2020, eles passaram a se reunir, como é contado no filme, toda manhã, às sete da manhã, às vezes mais de uma vez por dia, e decidir em que ia ser aplicado esses recursos com o objetivo, basicamente, de salvar vidas. Não se sabia, naquele momento, quanto tempo a pandemia duraria. A pandemia acabou surpreendendo, na verdade, muitos especialistas e durando mais do que se previa. E essa ação, então, essa iniciativa chamada Todos pela Saúde, acabou se desenvolvendo entre abril e outubro do ano passado. Não, eu acho que, na verdade, o desafio que foi enfrentado foi descobrir que filme fazer a partir do momento que o projeto tinha se encerrado e a pandemia continuava. Então, foi esse o trabalho que o Eduardo começou a fazer, de dialogar com várias pessoas, no sentido de ver qual era o projeto possível. Então, na verdade, a gente só veio a filmar em abril desse ano. E a gente, inclusive, enfrentou a questão da piora da pandemia, pode fazer isso, não pode fazer isso, pode visitar os lugares, não pode, tem acesso, não tem acesso. Então, foram pequenas dificuldades ou grandes dificuldades que foram sendo enfrentadas gradativamente. A coisa de São Paulo, inicialmente, pensou-se em concentrar, inclusive, muito nas ILPIs, as instituições de longa permanência para idosos, mas a coisa era muito maior do que isso e essa ideia prevaleceu. Então, a Manaus foi incorporada ao projeto, então, nós incorporamos, inclusive, outras equipes para viabilizar o projeto na forma que ele ficou. Certo. Deixa eu só completar uma coisa, Tiago, quer dizer, só para dizer que, desde o início, depois de refletir um pouco e debater um pouco, surgiu como a melhor opção fazer um filme focado na experiência pessoal dos sete médicos e cientistas integrantes desse chamado Comitê Gestor do Todos pela Saúde. Mas houve, inicialmente, uma pequena e delicada resistência deles em aparecerem como os grandes heróis. Eles não queriam dar destaque às figuras deles, entende? Mas, depois de algum tempo, eles acabaram entendendo, inclusive por esse fator que o Lauro citou, de que o Todos pela Saúde, propriamente dito, praticamente foi encerrado em outubro de 2020, depois voltou com aquela segunda onda trágica em Manaus, com a falta de oxigênio, eles fizeram umas novas iniciativas ali, mas os recursos que eles tinham já estavam praticamente esgotados. e eles acabaram entendendo e aceitando a ideia de que o relato, o registro, o relato e a preservação da experiência deles, uma experiência inédita para eles mesmo, era um foco possível e importante. Isso foi decisivo para que o filme se viabilizasse, pudesse ser feito num prazo relativamente curto, editado também, embora à distância, com exceção de um único dia de ilha de edição presencial, todo o resto da edição foi feito à distância, mas nos permitiu, tendo concluído as gravações em maio, estar com o filme pronto em julho e agosto, na verdade, depois foi a finalização e tal, mas o filme estava pronto nesse momento. Quer dizer, um tempo recorde e a amostra fazendo aí, graças a vocês, a premiere mundial do filme. Eduardo, acho que você comentou isso, só voltando, o Todos pela Saúde, então só recursos da iniciativa privada, bancos e tal? Não, de um banco especificamente, é chamado Endowment, uma dotação, acho que pode ser chamada em português, de um bilhão de reais, a quantia a qual foi agregado, foram agregados depois mais 200 milhões, que é uma quantia impressionante para qualquer um de nós, inclusive para os médicos que não tinham, na verdade, o próprio Drauzio diz isso no filme, ele não sabia o que era possível fazer com um bilhão. E um bilhão parece muito, ao mesmo tempo é pouco, se for comparado com o orçamento do SUS, que é de 250 bi, somando municípios, estados e governo federal. Então, a possibilidade era uma possibilidade limitada, e eles tinham sempre muito, tiveram sempre muita consciência disso. Eles tinham uma missão de curto prazo, que a responsabilidade deles era fazer bem feita essa missão, não era jamais substituir a ação do Estado, mas a dotação inicial foi do Banco Itaú Unibanco e depois de pessoas individuais que doaram mais esses 200 milhões. Gente, eu queria perguntar para vocês, eu sei que vocês filmaram em São Paulo, Manaus, um pouquinho só em Belo Horizonte, não comentamos isso ainda, mas além dos médicos, vocês também mostram no filme alguns depoimentos de enfermeiras e cuidadores, o pessoal que estava na linha de frente, eu queria que vocês falassem um pouco sobre Manaus, qual foi a experiência de vocês lá, o que vocês viram, enfim. Bom, nós não fomos, como o Lauro explicou, nós tivemos uma pequena equipe local, não havia condições de nós nos deslocarmos para Manaus naquele momento, entende? Sim. Então, através do Aurélio Miquiles, nós tivemos a indicação de uma produtora Lídia em Manaus, que armou uma pequena equipe de duas pessoas, o Orlando e o Crispim, com os quais nós conversamos, orientamos, demos pautas para eles, e eles fizeram todas as gravações lá. E é muito importante isso que você lembrou, que é um erro nosso não ter citado já, o fato de que, além dos sete médicos, temos sete profissionais de saúde, porque essa ideia de justapor e, ao mesmo tempo, contrapor o planejador com quem executa, com quem está na linha de frente e vai ao encontro da Covid, foi uma ideia crucial que surgiu nas discussões iniciais da roteirização e da feitura das pautas para essas conversas. Certo. Mas nas conversas com o Miquiles e com ele e com a outra pessoa que cuidaram das filmagens lá, eles relatavam coisas muito tensas, foi uma filmagem difícil nesse momento? Era difícil. O Miquiles, propriamente, ele só indicou as pessoas, ele não teve outra participação. Em Belo Horizonte, sim, nós tivemos um dos sete médicos que não tinha possibilidade de viajar naquele momento, ele foi entrevistado em Belo Horizonte e entrevistado pelo Elverso Caton, que nos fez essa grande gentileza e favor de colaborar com o projeto porque nós também tínhamos, naquele momento, dificuldade de ir a Belo Horizonte. Muito bem. Diga, Lauro, eu falei demais já, desculpa. Não, imagina, você está tudo certo. Tiago, diga, você quer que mais que a gente pode contar? Não, tudo bem, eu ia só comentar que como vocês têm décadas de cinema brasileiro, vocês são praticamente uma máfia que conta com os melhores contatos em cada estado, né? Então, eu veste para a família, Aurélio Miquiles em Manaus, né? Miquiles, só lembrando aqui, diretor de Cineastas da Selva, de um documentário maravilhoso do ano passado, Segredos de Puto Maio. Segredos de Puto Maio, maravilhoso filme, realmente. Os pequenos contatos de vocês na cidade. Não, eu ia comentar uma coisa que o Lauro falou logo no começo, que me chamou muito a atenção, gente, vendo o documentário ontem, porque eu acho que a gente está numa ansiedade tão grande de sair dessa pandemia, que a gente se acostumou muito rápido já com esses números menores, né? Das 500 ou 400 e poucas mortes, óbitos por dia. E aí, quando a gente vê o documentário de vocês, a gente lembra que até abril, maio, quer dizer, praticamente o primeiro semestre inteiro, os números ainda eram muito altos, né? E a gente está muito perto disso ainda, né? Só que eu acho que o nosso psicológico também está tão cansado que a gente já tende a... Mesmo nós que lemos mais, que não somos negacionistas e tudo, a gente tende a querer deixar esse pesadelo para trás e o filme traz muito vivamente esses números que estão outro dia, né? Era, naquele momento, a gente estava na casa dos 3 mil mortes por dia, 2 mil e tantos mortes por dia, era impressionante aquilo, né? Agora, 200 pessoas por dia ainda é muita gente, essa que é a verdade. Então, a gente lidava com isso e, ao mesmo tempo, era uma oportunidade, para mim, pelo menos, foi muito boa de poder entender a dimensão mais de perto, né? Da tragédia, o que os profissionais de saúde estavam fazendo, o que foi... Acho que o filme tenta mostrar, né? Todas as dificuldades que esse grupo de médicos enfrentou, não foi, assim, um passeio, quer dizer, foi muito trabalho e muita diversidade, né? Em função de outras coisas que estão acontecendo em torno de nós e, para a gente, acho que foi uma oportunidade muito rica de poder estar junto, estar fazendo um filme, estar registrando esse momento, que eu acho que é um momento que vai ficar. Quer dizer, a gente vai ser... Alguém, acho que até no documentário, em algum lugar, dizia que vai ter o antes da pandemia e depois da pandemia. Então, as nossas vidas mudaram com a pandemia e filmar durante a pandemia com todos os protocolos sanitários, higienização de equipamento, como é que você se vestia, troca de máscaras, testes de três em três dias, tudo isso, de alguma maneira, nos lançou um pouco mais para perto e nos deu a dimensão, eu acho, maior ainda do que estava acontecendo no país. Alguns médicos dão depoimento no filme dando ótimos números do SUS e eu acho que é o Drauzio que comenta que essa epidemia serviu para aproximar a classe média do SUS. O Eugênio, o Eugênio que fala isso. O Eugênio. É o Eugênio. E é a pura verdade. Eu vejo em torno de nós as pessoas todas valorizando o SUS e falando do SUS de uma maneira que não se falava há um ano e meio atrás. Essa é a pura verdade. Sim. eu acho que não tem como... Tem épocas, eu acho, no nosso país, na triste história do nosso país que não tem muito como a gente ficar neutro nem fazer nenhum tipo de filme neutro. Então, fala-se um pouco do Estado no filme de vocês. Queria que vocês comentassem um pouco essa quase não participação do Estado nessa pandemia. Essa é a grande, digamos assim, eu ia dizer a grande tragédia, a grande tragédia, na verdade, são os mortos e são as pessoas contaminadas. E como, acho que é o Maurício Sesquim que diz no filme que muitas dessas mortes e desses contaminados que seriam evitáveis se a política do governo federal tivesse sido outra. entende? Então, existe uma questão aí que é uma chaga, digamos, para sempre que nós vamos carregar. Quer dizer, esse governo é um governo criminoso responsável por essa tragédia. E nós estamos aí aguardando o resultado da CPI da COVID com a esperança que não fique no fundo de uma gaveta e que providências práticas, efetivas, sejam tomadas. Lauro, por favor. Não, e que o filme ajude a que essas providências venham a ser tomadas. Quer dizer, que muita gente veja o filme e que o filme ajude a um entendimento do que aconteceu com o país e com a política da saúde no país ao longo da pandemia. Eu tenho esperança que o filme contribua a aumentar a consciência sobre a dimensão dessa tragédia. Com certeza. Bom, para terminar, falando, puxando o assunto lá do início, eu tenho certeza que vocês nunca param, estão sempre trabalhando, tenho certeza que vocês interromperam coisas aí desde o ano passado com essa tragédia que a gente entrou e vocês foram atrás dessa tragédia e fizeram o documentário. Eu queria saber o que ficou parado e o que já está retomando esse ano, o que outras coisas vocês já estão trabalhando. Quer falar primeiro, Lauro? Bom, eu estou trabalhando, eu estou fazendo trabalho, começando a trabalhar numa segunda temporada daquela minha série sobre os fotógrafos, Itinerários do Olhar, e a gente teve uma recepção muito simpática, então a gente está com um projeto de uma segunda temporada, então eu estou começando a fazer umas gravações agora daqui a 20 dias, vou fazer as primeiras gravações, então estou me preparando para isso. Legal. Eu interrompi a montagem de um documentário que eu estou fazendo e retomei agora a montagem, é um documentário sobre os dois últimos cadernos de anotações, uma espécie de diário, que Antônio Cândido deixou quando faleceu em maio de 2017. ele deixou mais de 100 cadernos inéditos, todos inéditos, e diante da impossibilidade de fazer um filme sobre os 100 cadernos, eu escolhi os dois últimos, e é um projeto que já está bem adiantado, já tem uma primeira versão editada, embora ainda não tenha recursos, também sendo editado à distância, e estamos aí nessa luta atrás de recursos para poder concluir esse filme. Mas a direção é sua? A direção é minha. E já tem algum nome provisório? Preferem não falar? Chama-se Anotações Finais, Antônio Cândido. Que maravilha. Queridos, olha, muito obrigado aqui pela participação no Mostra Conversa, que o filme tenha ótimas sessões aqui na Mostra e que vocês consigam passar bastante o filme, quem sabe até em locais públicos, escolas, enfim, acho que é um filme que precisa rodar bastante para muito além da sala de cinema, que infelizmente é um espaço que está um pouco combalido depois dessa tragédia. É isso aí. Está ótimo. Obrigado a você, obrigado a Mostra, obrigado por tudo. Obrigado, Thiago, obrigado a Mostra. Até já. Obrigado. 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 Obrigado.